Eu não preciso transformar pedras em pães para aprovar E no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar, por isso resisti e ainda estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para aprovar E no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como num deserto isso vai passar, por isso resisti e ainda estou E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações é mais que estratégia Já posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações é mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Meio, meu Deus, o Senhor está cuidando de mim Meio, o Senhor está cuidando de mim Meio, o Senhor está cuidando de mim Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Isso é banda alfa Adorando o nome do Senhor Jesus Escute! Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração, faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Adoro o nome do Senhor Jesus Adoro o nome do Senhor Jesus Eu quero viver algo novo Isso é banda alfa A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensimou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado dos dias nublado Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca em te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tuas mãos Ele pegou em tuas mãos e disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado dos dias nublado Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda de tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda de tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Em tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Adore o nome do Senhor Jesus Isso é grande alfa Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E me mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembra Lembrar de todos os livramentos Que você Já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar as mãos Deus vai te abençoar Não chores Não chores Quem cuida de você Não dorme E levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer E Deus mandou te falar E tudo vai passar Louvado seja o nome do Senhor Jesus Isso é banda alfa Adorando o nome do Senhor Jesus Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você Já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vou levantar E onde colocar a mão Deus vai te abençoar Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que Deus mandou te falar Que vai acontecer Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Amor Tentas Que vai acontecer De nós Que vai acontecer É uma porra Tenta Tenho um amigo que me ama Ele me responde quando clamo Não preciso de internet, nem wi-fi, nem redes sociais Me conhece muito bem, sonda os meus pensamentos Não me bloqueia, não me prende Sempre me responde paciente As minhas ligações ele atende E quando dobro os meus joelhos, meu Deus ouve e atende E é só chama no PV E é só chama no PV E ele fala com você E ele responde você E é só chama no PV E é só chama no PV E ele fala com você E ele responde você Pra bom entendedor, meia palavra basta De joelhos é muito melhor Tenho um amigo que me ama E ele me responde quando clamo Eu não preciso de internet, nem wi-fi, nem redes sociais Me conhece muito bem, sonda os meus pensamentos Não me bloqueia, não me prende Sempre me responde paciente As minhas ligações ele atende E quando dobro os meus joelhos, meu Deus ouve e atende E é só chama no PV E é só chama no PV E ele fala com você E ele responde você E é só chama no PV E é só chama no PV E ele fala com você E ele responde você Eu já falei e vou repetir Pra bom entendedor, meia palavra basta De joelhos é muito melhor Isso é banda alfa, adorando o nome do Senhor Jesus Escute! Meu amigo, escute aí, que agora eu vou te falar Eu sirvo ao Deus verdadeiro, tremendo o Deus Jeová E na cova dos leões, fez o leão jejumar E fez chover, mana do céu, pra geral se alimentar Vai te dar vitória e vai mudar o teu viver Vai te dar vitória e vai mudar o teu viver Tudo que precisa, é só nele crer Tudo que precisa, é só nele crer Eu disse, vai te dar vitória e vai mudar o teu viver Vai te dar vitória e vai mudar o teu viver Tudo que precisa, é só nele crer Tudo que precisa, é só nele crer Meu amigo, escute aí, que agora eu vou te falar Eu sirvo ao Deus verdadeiro, tremendo o teu Jeová E na cova dos leões, fez o leão jejumar E fez chover, mana do céu, pra geral se alimentar Bate da vitória e vai mudar o teu viver Tudo que precisa, é só nele crer Tudo que precisa, é só nele crer Eu disse, vai te dar vitória e vai mudar o teu viver Vai te dar vitória e vai mudar o teu viver Tudo que precisa é só nele crer Tudo que precisa é só nele crer O negócio é diferente e é pro Senhor Jesus Me dá poder de filho porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo Hoje eu vou fechar os meus olhos Entregar minha vida no teu altar Vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou fechar os meus olhos Entregar minha vida no teu altar Eu vou renascer pra sempre Vou ressuscitar pro meu Senhor Se esse é o preço que eu tenho que pagar Pode me provar pra eu ser aprovado Sei que vim do pó e de sopro de vida Então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim Se quiser levar tudo que tenho pode levar Pois veio de tuas mãos Só deixe-me apenas com meu coração Porque foi aonde o Senhor pôs a mão E me curou Me dá poder de filho porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a virtude do Altíssimo Isso é banda alfa Adorando o nome do Senhor Jesus Me dá poder de filho porque está na hora de eu andar sobre as águas Me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho porque está na hora de eu viver a multiplicação Me dá poder de filho porque eu necessito da tua cura Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar Não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto Que o Senhor está Só nesse lugar Só nesse lugar O medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar a paz Capaz de me levar a paz Capaz de me levar a paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé Como é que estão de pé Como eles conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Eu sei om menos Eu sei que não sei que Ai Não, não há lugar, não há lugar melhor Que o lugar que eu sinto, que o Senhor está Só nesse lugar, o medo perde a vez E dá lugar a fé Capaz de me levar à paz Que excede todo entendimento Quem vê de fora não entende Como é que estão de pé Como eles conseguiram Aí você diz, a resposta é que Eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei, vai ser perfeito Como tudo que Ele faz Mas eu sei, vai ser mais um milagre Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Isso é banda alfa Adorando o nome do Senhor Jesus Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazareno E já dei ordem Pra acalmar o mar Você não vai parar Oh, 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 oh Tchau, tchau.